Viver a vida para agradar os outros. Esse é o tema que eu quero conversar com você hoje. Bem, para começar, vamos apresentar uma breve diferença. Uma coisa é viver a vida para agradar os outros e outra coisa é agradar os outros, certo? Olha, a gente, à luz da filosofia, da antropologia, a gente tem bastante ferramentas para poder falar sobre esse assunto e entregar alguma reflexão. Então, claro que a gente vai conversar sobre isso também depois desse vídeo, nos comentários. Sempre é um agrado poder ler as suas reflexões. Olha, quando a gente fala na perspectiva da antropologia, a gente não pode falar sobre esse tema de viver a vida para agradar os outros e o nosso conceito de liberdade, certo? A liberdade é uma propriedade do ser humano fundamental. A gente já falou em outros vídeos que a gente tem como faculdades superiores humanas a inteligência e a vontade. Dentro da vontade a gente tem o bem ou os bens como objeto e a gente chega fundamentalmente na liberdade. A vontade é exatamente a faculdade superiores humanas que obedece ou não a nossa inteligência, certo? Que está pautada, na verdade, nos fatos, na realidade. Bem, quando a gente passa a viver a vida para agradar o outro, a gente deixa de viver a nossa vida e passa a viver a vida de um personagem criado por nós mesmos, certo? Agora, a gente tem que entender o porquê disso. E eu poderia passar todo dia aqui falando sobre algumas hipóteses para o porquê de viver a vida agradando os outros. Tem gente que vive a vida para agradar os outros, para receber como recompensa migalhas de sentimentos. Acha que fazer as coisas do jeito que os outros querem vai fazer com que ela seja querida e mais querida e mais querida por todo mundo. Em todas as dimensões, em todos os campos da vida, seja no trabalho, seja na família, seja em casa, no grupo de amigos. É mais ou menos como querer ser o Roberto Carlos, ter um milhão de amigos, agradar a todo mundo. Quem quer agradar a todo mundo, você já deve imaginar, não agrada a ninguém. Porque uma pessoa que vive a vida para agradar os outros, não vive a sua vida, e está simplesmente renunciando a esse crescimento pessoal, na perspectiva de Aristóteles, como a gente falou no vídeo passado, o seu conceito de felicidade. O objetivo do ser humano é ser feliz, é o copo meio cheio, é esse crescimento pessoal passo a passo, que não só tem alegria, mas que tem frustração, que tem dificuldades, entre outras emoções e sentimentos e experiências que vão vir de acordo com nossas escolhas, certo? Muito bem. Agora, a gente tem que entender, por outro lado, que a gente não pode viver a vida sem agradar a ninguém. Se tem alguém que chega para você e diz, fulano, eu não agrado a ninguém, eu vivo do jeito que eu quero, e pronto. É um mentiroso. Em algum momento de nossas vidas, a gente está agradando a alguém. E eu vou falar para você também, eu não estou indo nem para a filosofia contemporânea, certo? Porque às vezes existem muitos filósofos que estão na moda, eu fico nos clássicos mesmo. Aristóteles, na sua política, vai dizer, o homem é um animal social. Isso é muito forte, isso não é tão simples, não é tão básico. Nós somos animais sociais e a gente precisa se relacionar com os outros. Em alguns momentos a gente tem, efetivamente, que agradar o outro. Ser agradável, certo? Agora, fazer um agrado a uma pessoa é diferente de viver a vida escravizado por essa relação, que é completamente prejudicial ao seu crescimento pessoal, certo? A gente pode entrar e dar um exemplo. Por exemplo, no meu casamento, eu tenho duas escolhas. Ou viver a vida para agradar a minha esposa, ou agradar a minha esposa, em determinadas situações, certo? Viver a vida para agradar a minha esposa é simplesmente renunciar à minha personalidade. Também, outro parênteses, quando a gente vai falar sobre o nosso desenvolvimento, à luz da antropologia, filosofia clássica também, nós temos a dimensão do temperamento e temos o nosso caráter. Nosso temperamento é inato, já vem com a gente, o caráter a gente vai formando de acordo com nossas escolhas, de acordo com os nossos hábitos, hábitos bons, hábitos maus, virtudes e vícios. Bem, isso é completamente prejudicial. Viver a vida para agradar o outro, seja numa relação de marido e mulher, de amigos, de família, no trabalho, certo? Agora, outra coisa é eu agradar a minha esposa por carinho, por amor, de uma maneira consciente, com um objetivo bem demarcado, como um reflexo do meu amor. Isso sim me faz crescer. Agora, viver para agradar os outros é renunciar a esse bem precioso da nossa natureza humana, que é a liberdade. Quanto mais eu busco agradar os outros na totalidade da minha vida, em todas as dimensões, mais eu fujo do meu objetivo final de vida, que é a felicidade, que é a minha plenitude. Cada vez que eu decido renunciar a meus propósitos, renunciar a meus princípios, para agradar a outros, para agradar um grupo, para agradar a minha família mesmo, para agradar os amigos, para ser querido, para receber essas migalhas, certo? Ou para evitar conflitos, porque eu não tenho coragem de enfrentar os conflitos, eu estou dando, sabe o quê? Uma pausa no meu crescimento pessoal. Isso não te faz crescer. Isso não me faz crescer. O que faz crescer é valentia, é enfrentar as dores, enfrentar as dificuldades, e ver a riqueza nisso, certo? E o último ponto que eu gostaria de falar, é simplesmente que o problema não está no outro não. Você não é vítima. Eu não sou vítima. O problema está aqui. Começa em mim, passa pelo outro, passa pelos outros, pela sociedade, e volta para mim. Eu decido não viver uma vida para agradar os outros. Eu decido ser livre. Obviamente que, considerando todas as dimensões da liberdade, renúncia, responsabilidade, e autodeterminação. Saber que se eu escolho roubar, eu vou me tornar um ladrão. Isso vai gerar consequência para os outros e para mim. Isso é só uma dimensão da liberdade. E a mesma coisa, quando eu decido viver a minha vida para agradar os outros, eu renuncio a meu caráter, a minha personalidade, e fundamentalmente, eu fujo de uma grande oportunidade de crescer. Ah, não, eu tenho que estudar tal curso superior para agradar a minha família. Não é que eu tenho que comprar uma casa de cinco quartos antes de me casar para não pensar que eu estou quebrado. Tem que ter carro e tem que ter casa antes de casar. Tem que ser feliz. No primeiro ano de casar já tem que ter filhos. Certo? E os filhos vão ser os mais inteligentes da escola. Não tem problemas. Não tem doença, não tem problema emocional. Isso é viver uma vida de ilusão. É viver uma vida de plástico. É renunciar à sua racionalidade. Então, eu convido a você a refletir sobre esse ponto. Você tem sim que agradar. É saudável agradar os outros. Viver a vida para agradar os outros é viver como um escravo. Vamos refletir juntos? Gostaria de te convidar caso você tenha gostado desse conteúdo a deixar o seu gostei a seguir esse meu canal a convidar seus amigos a assistir meus vídeos me dar essa oportunidade de refletir junto contigo com sua família com seus amigos que eu faço com o maior carinho. essa é a minha vocação é falar de filosofia é compartilhar com vocês um pouco do que eu posso relacionar estudando os clássicos com assuntos da nossa contemporaneidade. Certo? Muito obrigado por sua atenção te deixo um abraço se cuida até a próxima.